Com a ausência do futebol profissional, o Amador toma de conta dos bairros na Copa Metropolitano. Já foram duas rodadas, a competição tem apresentado um nível técnico muito bom. A Copa Metropolitana, nesse instante, ela preenche realmente esse vácuo, esse espaço, né, a ausência do futebol profissional. Eu estive conversando com algumas pessoas lá no Distrito Arco Verde, em outros bairros onde nós já fomos, e a pessoa, olha, que bom que vocês estão fazendo, que bom que a Liga existe agora para preencher esse vácuo que tem no futebol profissional. A competição tem com meta revelar jogadores, mas a falta de dirigentes nos jogos tira o brilho da competição. É lamentável, veja bem que o Flamengo com o seu Raimundo, no esforço do seu Raimundo, foi para os dois primeiros jogos, né, e aí a gente observa, não vi um sequer dirigente do clube, do clube que tanto se fala aí, acompanhar. A ausência desses dirigentes faz com que esses garotos de hoje, que pensam em ser jogador de futebol profissional amanhã, quando eles começam a avançar, a falta da assistência faz com que eles recuam. Chico Costa, presidente da Liga, diz não entender o motivo da ausência dos dirigentes. Eu acho que estou mais preocupado com a questão profissional, né, eu acho que o sucesso do futebol piauiense, o surgimento do futebol piauiense, ele passa hoje pela reorganização do trabalho na base, a formação dos jogadores, né, para que os clubes possam realmente ter uma melhor estrutura, formar em casa o atleta. Para os organizadores da Copa Metropolitano, eles destacam que dentro de campo, a competição está no nível técnico forte. Nível técnico excelente, se você olhar para o time do Central, você veja o Matheus, bom jogador, meio campista, 16 anos de idade. Se você olha para a equipe do São Paulo, muita gente, né, muita gente no São Paulo. Seu Raimundo, nós destacaríamos ali uns 5, 6 jogadores, se tiver uma assistência, com certeza vão ser titulares do time profissional. Eu acho que é preciso que esses dirigentes, que esses dirigentes, eles possam ter melhor atenção, olhar para a periferia, porque são muitos os craques de futebol.